Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Se inscrevam nos canais. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção 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 News.